A atual conjuntura econômica brasileira deu o tom de abertura do nono circuito à ProSoja, realizada na noite desta quinta-feira em Cuiabá. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, serviu de oportunidade para que o setor produtivo anunciasse o seu receio quanto aos futuros rumos da economia brasileira. Nós, neste momento, estamos preocupados com a economia do Brasil. E isso reflete diretamente nos nossos negócios. Então é com essa preocupação e com essa vontade que nós vamos levar aos produtores um cenário do que está ocorrendo no Brasil e do que poderá vir a ocorrer. Presente no evento e informado sobre a apreensão do segmento agropecuário, o ministro de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acompanhado do governador Silval Barbosa, relacionou as ações que o governo federal tem feito para ajudar o setor produtivo a manter os resultados crescentes. A B1-63 está sendo concluída, a privatização para a duplicação da divisa do Mato Grosso, com o Mato Grosso do Sul até a Sinop, está em andamento. O programa aqui no estado do IMT integrado, liderado pelo governador Silval, está acontecendo, interligando as regiões. Nós temos uma consciência bem clara de que precisa avançar cada vez mais. Após o nono circuito à ProSoja, o governador Silval Barbosa seguiu para a abertura da 50ª Expo Agro, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. Em 11 dias de evento, a feira deve movimentar 50 milhões de reais em negócios e consumo. Para o governador, a exposição agropecuária serve de vitrine para o agronegócio. É a oportunidade de nós estarmos apresentando o nosso estado, os nossos pleitos, as nossas reivindicações, e dentro dessa forma organizada a gente vê as coisas acontecerem aqui dentro do parque, fora do parque, através da organização dos sindicatos, das federações e também da CRIMAT. Para o presidente do Sindicato Rural de Cuiabá, os 50 anos de realização da Expo Agro é a comprovação da força produtiva da agricultura de Mato Grosso. Nós estamos em um estado que é celeiro de grãos do país, nós estamos em um estado que é o maior rebanho bovino do país, e essa feira retrata um pouco disso, os 50 anos dela, cada edição contou um pouco dessa história.